Quando você está ouvindo a pessoa, não queira dar conselho para ela. Às vezes a pessoa está desabafando. Nós, adultos, temos a mania indecente. É com todo o coração, é com amor, é com boa intenção. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Cara, escuta primeiro, você não precisa resolver o problema da pessoa. O adolescente começa a falar algum problema que ele está vivendo, alguma situação que ele está passando. O adulto nem ouviu direito o que ele está falando e já vai dando conselho. Gente, se vocês prestarem atenção, o psicólogo não dá conselho. Como assim o psicólogo não dá conselho? Não, ele ouve. Ele ouve, sabe por quê? Porque a solução vem de dentro da própria pessoa. E quanto mais ela tem oportunidade de falar e refletir a respeito dos seus próprios problemas, das suas próprias questões, mais ela tem condição de encontrar a solução perfeita para ela. E não a solução que outra pessoa está dando pronta para ela. É um erro que interrompe, que roupe completamente a comunicação, principalmente com os jovens. Tchau. Tchau. Obrigado.